Família, seja bem-vindo a nossa live de hoje, terça-feira. Estamos quase no final do mês de outubro. Passamos por esse mês todinho fazendo uma live de segunda a sexta pra você aqui. Pra você se desenvolver, pra você se aprimorar. Ao vivo, no Instagram e depois no replay no canal do YouTube. Então, se você tá assistindo ao vivo, se você tá assistindo no replay, seja super bem-vindo, aproveite porque o conteúdo de hoje é um conteúdo premium pra você se desenvolver. É um conteúdo pra lá de inédito, é um conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar valor na sua carreira, na sua vida, na gestão da sua marca. Sim, nós somos uma marca. Gislena Esquerda é uma marca, você, pensa aí no seu nome completo. Você é uma marca que, ó, Andresa Fecarrota é uma marca, Lisana Fardo é uma marca, Alessandro Duarte é uma marca, cada um que tá aqui saiba que você é a sua própria marca. Quando a gente pensa assim, ah, sei lá, uma Coca-Cola, uma Frimesa, uma, sei lá, uma marca de carro, uma Jaguar, uma BMW, cada empresa tem a sua marca. E precisa defender a sua marca no mercado de trabalho. E nós temos a nossa própria marca. E a gente também precisa zelar por ela. Porque ainda mais na era da internet, com a tecnologia, ó, tudo pode se dissipar e você perder muitas oportunidades por conta de uma gestão ruim da sua marca. Que cuidado será que a gente precisa ter? O que será que se a gente fizer supervaloriza e o que a gente fizer pode destruir a nossa marca pessoal? A nossa convidada de hoje, maravilhosa, especialzíssima, assim, ó, vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Ela trabalha com outras pessoas também. Então, aguardando a maravilhosa, fenomenal, incrível, Paula Gertudes, maravilhosa. Oi, minha linda. Prazer estar aqui com vocês, gente. Pena que não é no YouTube, porque se eu tô na empresa, eu falo palmas, aí todo mundo lá bate palmas. Hoje eu não tinha ninguém pra bater palmas aqui, só os gatos que eu tô em casa hoje, meu Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria saber se você tá me ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, sua conexão tá maravilhosa. E se for tremendo também, a gente volta, retoma, não tem problema nenhum. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Assim, entre uma reunião e outra, eu escolhi a livraria que eu mais amo aqui em São Paulo, que tinha uma livraria cultura, e olha aqui, eu falei assim, gente, posso usar em um pouquinho? Porque eu preciso fazer uma live com a gente, e herdo, eu preciso entrar agora. Eles falaram, não pode, então eu tô sem meus recursos aqui, profissionais, mas tentei fazer, achar uma luz boa aqui, um somzinho pra vocês. Tá maravilhoso, tá maravilhoso, Zô, maravilhoso. E, gente, essa mulher é super, ultra, mega ocupada. Eu fiz até uma enquete, só quero saber quem é que conhece a Paula, quem não conhece. Publiquei os stories dela, vai seguir essa mulher, porque, só, raramente ela grava, mas quando ela grava, separa o mundo pra ouvir, porque vai agregar valor na sua vida. Paula, conta o que você faz, conta um pouquinho, quem é você? Bom, eu sou publicitária, mas eu nunca trabalhei em agência de publicidade. Eu, desde que eu saí da faculdade, assim, há 20, mais de 20 anos, comecei a trabalhar como estagiária na Rádio Jovem Pan, depois eu entendi, aqui, eu sabia um pouco de artístico, de celebridades. Fiz, trabalhei no mercado de entretenimento, trabalhei no mercado de cultura, captação de patrocínio. E aí, enfim, trabalhar, fui me especializar, tive uma ideia, naquele momento, mãe, que a gente fala, isso não serve mais pra mim, na transição de carreira, tentando adequar a vida familiar, filho, enfim. E tive uma ideia que era, assim, nossa, e se eu fizesse isso aqui? Que é a base do meu trabalho há 10 anos, que é conectar marcas e celebridades. E como eu fiz isso, era, pra quem entende um pouco do mercado de, seja lá qual for, assim, você chama os profissionais envolvidos, no pessoal de cenografia, o pessoal de produção, direção de arte, pra uma campanha que se chama Criação, chega o planejamento. E o artístico não era uma coisa profissionalizada, era um palpite de quem, ah, eu gosto da fulana, eu gosto dessa atriz, ela vai estar na novela, ela vai estar não sei o quê. E eu acabei fazendo uma metodologia de trabalho, entendendo por que que tal celebridade serve, é adequada para uma campanha ou não. E isso tem sido a base do meu trabalho nos últimos anos, a gente conhece um pouco, aí já viu a quantidade de campanhas que eu já fiz, assim, hoje, pelo menos, geralmente tem no ar umas 4 ou 5 campanhas, assim, ao mesmo tempo que eu trabalhei, escolhendo, recomendando qual a celebridade certa pra aquela campanha, pra aquela marca. Este é o meu trabalho hoje. Então, é... Dá um exemplo, assim, ó, pro pessoal saber, de 3 marcas que já te contrataram. Ah, Bradesco, Bradesco é uma marca que eu adoro trabalhar, Bradesco Prime com o Rodrigo Santoro, a gente fez agora, tá no ar, Americanas, a gente faz nos últimos 2 anos, de americana.com, com Xuxa, com... Agora, vai entrar no ar, acho que vai entrar no ar hoje, a próxima campanha vocês vão ver aí, é Black Friday, acho que eu não posso contar ainda qual é a celebridade, mas vai estar no ar agora. É... E é tanta... Carro, então, Fiat, Fiat, a gente fez... Lázaro Ramos, Lázaro... Ixi, Paulo Oliveira, primeiro contrato. Então, assim, eu procuro ter uma marca em cada segmento, né, isso é importante também. Então, a área de telefonia, eu trabalhei 5 anos exclusivos pra Samsung, depois, banco, é Bradesco, e a gente vai trabalhando por... Claro que, às vezes, trabalha pra marcas concorrentes, mas, é... Então, se olha, supermercado, extra, Fátima Bernardes, época de Copa do Mundo, a gente bombou um monte de celebridade, é... Cláudia Leite, quando a gente fez o Perlate, tirando o nome da Cláudia, foi um projeto também super interessante. Gente, gente, ó... Bom, você tá percebendo o nível dessa mulher, tá? Mas essa campanha... Esse quebrou a internet, a gente convencer a Cláudia a tirar o nome dela, foi uma coisa, assim, muito legal. Essa campanha da Cláudia, assim, ó, é tipo... Foi demais! A gente tinha um desafio, que era falar pra Cláudia, é... lançar um negócio que era sobre intolerância à lactose. E a gente falou, como é que a gente explica isso? E aí, a Cláudia veio com depoimento, falou, ninguém precisa tirar o leite da sua vida. Foi super legal, foi incrível. Foi maravilhoso. Com a Cláudia, eu gosto muito de trabalhar. Mas, enfim, tem Beth Sangalo, agora tem no ar também, Michel Teló, Luísa Sonza, acabou de entrar no ar. Hugo Gloss, com Outback, também tá no ar. Então, assim, esses são alguns dos trabalhos que a gente faz, recomendando que... Thaís Araújo, pra quem disse Berenice. E assim vai. É isso, gente. É um trabalho. É um trabalho. Tipo assim, tá bom pra você, tá bom pra você. E assim, ó, essa mulher, ela entende muito de analisar a marca e qual é a celebridade, qual é a pessoa que vai realmente agregar valor pra aquela marca e, consequentemente, a marca agregar valor pra aquela pessoa porque é uma troca. Se tem uma pessoa que entende de construção de marca, é Paula Gertrudes. Maravilhosa. Eu gosto de... Eu gosto, pra tangibilizar pra quem não é do meu mercado, é como se a gente fizesse um levantamento de recursos humanos, que somos todos nós. Sendo celebridade o influenciador, é uma... Eu preciso analisar a personalidade daquela celebridade pra contar pra ela por que aquela marca precisa ter a ver. E hoje em dia, hoje em dia, né, porque como eu faço isso antes das redes sociais, quando tu fala hoje em dia tem rede social, lógico, já faz tempo que tem rede social. Mas, como eu analisava isso antes, pela capa de revista, quem ia ser o protagonista da novela da Globo, com as redes sociais, hoje quem tá aqui assistindo a gente, sabe se aquilo é de verdade ou não, se aquela mensagem na boca daquela pessoa é adequada ou não. Então, assim, quando a gente coloca uma celebridade muito distante pra falar de um produto muito popular, a não ser que tenha um viés, uma mensagem que deixe isso claro, que, olha, lá em casa quem faz isso é a fulana, mas aqui eu que... Ou eu gosto mesmo de faxinar, eu mesma, no domingo de manhã, tenho a Andresa que me ajuda todos os dias na minha vida, mas domingo eu gosto que a cozinha seja minha pra eu reorganizar a minha casa. E eu... Isso é normal. Você, de repente, falar sobre um produto de limpeza ou sobre uma organização, mas quem tá em casa assistindo, pega uma pessoa que não se imagina dentro de uma cozinha, que não é... Porque sabe que aquela pessoa na rede social é totalmente distante. Ou quando uma pessoa tem uma beleza muito... A gente fez... Eu fiz Paulo Oliveira pra Pernambucanas, né? O primeiro ano na escolha. É uma parceria que dura até hoje. Mas por que que dura? Porque a Paola é absolutamente simples no jeito de vestir. Por mais celebridade que ela seja, ela não é sofisticada. Nem quer o glamour da sofisticação. Então, você bota uma roupa na Pernambucanas dela, é factível que ela use. E ela já usou várias vezes, vários programas no Estrelas, no Faustão. Ela vai com a calça, ela vai com o macacão, ela vai com a blusinha. Então, aquilo, a consumidora se imagina, até por causa do corpo da Paola, que, óbvio, é um absurdo de lindo, mas é o corpo da brasileira, que tem quadril largo, braço largo, se come, engorda, se não precisa se manter numa dieta. Esse tipo de detalhe faz a diferença para um consumidor em casa se identificar com a marca. Então, a celebridade, na hora que você bate o olho nela, você fala, eu gosto dessa celebridade. Logo, a minha chance de gostar do que ela tem para falar é muito maior. Essa identificação verdadeira, né? É a identificação verdadeira. Para você falar, nossa, tem tudo a ver aquela fulana com aquela marca, aquela campanha. É muito ruim quando um cliente usa aleatoriamente, escolhe uma celebridade por escolher, e depois ele se decepciona. Mesmo no dia a dia de gravar uma campanha, chega lá e fala, nossa, ela não é nada daquilo que a gente pensava. Hoje, com o reto social, você já sabe se a pessoa é ou não é aquilo que você pensa. Se ela é próxima, se ela é simples, se ela é sofisticada, né? Assim, a gente está muito exposto. Então, isso, acho que deu para entender um pouquinho, né? Nossa, não, perfeito, perfeito, perfeito. Posso estar aqui, ó, babando, babando. Já estou vendo, eu estou chocada, eu estou não sei o quê. Pois é, gente. Paula, e assim, a Paula tem esse know-how que você percebeu, que assim, eu garanto para você que não é nem 1% de tudo que tem aí dentro dessa mulher. E a Paula, ela faz o quê? Dois meses, agosto, setembro? Quanto foi que você foi palestrar lá em Gramado, né? Foi em agosto. Foi em agosto. Agosto, teve um desafio que foi palestrar só em 40 minutos sobre a... Fala aí, fala aí o que você contou na sua palestra. O que aconteceu? Eu tinha participado de vários painéis já sobre o mercado, né? Isso é muito fácil, é que nem bater um papo aqui com vocês agora. Para mim é muito natural, assim, não tem que ser uma coisa pensada. Mas, na construção de uma palestra, eu me senti muito em dúvida nos caminhos que eu ia tomar para fazer uma palestra de 40 minutos com tudo isso que era relevante para o mercado, que não necessariamente eram só de profissionais que entendem do que eu estou falando. Porque cada profissão tem o seu nicho e o seu jeito particular de falar. Então, às vezes, e publicitário, bota um monte de palavras em inglês no meio que o leigo não entende. Então, a gente fala briefing, job, deadline. A gente sai falando as coisas como se todo mundo soubesse o que a gente está falando. Todas as profissões são assim, mas a gente é exagerado. E aí, para filtrar a palestra, para entender, assim, o que eu posso contar para esse povo que não é do meu dia a dia, do trabalho muito específico. Eu precisava selecionar. E eu não estava conseguindo chegar no raciocínio lógico. Começo, meio e fim. Das coisas que eu gosto de falar, inclusive, no meu Instagram, que são insights de vida pessoal e comportamento, né, Gi? Não necessariamente eu fico lá falando só, malhando vocês lá, falando... Eu gosto de falar na minha vida. Assim, nos livros que eu leio. Inclusive, assim, ó, um PS, essa live aqui no Instagram dura 24 horas, depois ela vai lá para o YouTube. Mas, hoje, hoje, que eu assisti o seu story, você fez uma reflexão sobre amigos, né, amigos de infância que você traz e que, assim, são seus amigos genuínos. E aquilo me tocou tanto, né? Então, assim, gente, quando eu falo que até a Larissa, a arquitetura que ela deixou, live incrível, eu não conheci a Paula, mas já adorei. Larissa, segue a Paula no Instagram, porque, assim, é o que eu disse, a Paula fala, grava pouco conteúdo, assim, perto de outras pessoas, mas, quando ela fala, mulher vai ouvir. Porque, hoje, a reflexão, eu só pensei, puxa vida, né? E não é só trabalho, tem isso que ela falou, reflexões da vida dela, vida pessoal, enfim. Coisas que eu jogo e eu adoro, que eu respondo todo mundo que me escreve, troca ideia, essa relação interpessoal, até voltando no ponto da palestra, era uma preocupação que eu tinha, assim, o que que era não editar a regra, mas trazer da experiência. E aí, foi quando eu conheci a Gi, a Patrícia Brasil, que nos conectou, e a Gi, eu chamei a Gi, e falei, Gi, me ajuda, você é a pessoa, porque eu tenho isso, né, gente, graças a Deus, a pessoa certa sempre aparece, na hora que eu preciso, na hora que eu vou ler, o que que eu faço aqui? Aí a Gi aparece na minha vida, para ela, pronto, vamos embora. E a gente fez um trabalho super legal, da Gi, me editar, né, que eu coloquei, de tantos conteúdos, que ela fala, ai, você tem muito conteúdo, você tem muito conteúdo, eu sei, graças a Deus, né, são anos trabalhando, nesse negócio, como é que eu filtro, o que que interessa para as pessoas? E a Gi me ajudou, a criar esse roteiro, contar essa história, contar da onde eu vim, para onde eu cheguei, e até para onde eu quero ir, o que que isso está baseado. Então, essa construção da palestra, foi uma coisa super bacana, eu não tenho problema, de falar em público, como muita gente que a Gi ajuda tem, eu tenho outras dificuldades, por exemplo, eu fui fazer uma palestra ano passado, eu falei para duas mil pessoas, foi um teste para mim, porque eu queria saber se eu tinha coragem, de encarar um público de duas mil pessoas, eu tive coragem, mas vou falar para vocês, que não foi prazeroso depois, porque eu entendi que para mim, funciona a troca, em duas mil pessoas, você não troca, você troca, lógico, você fala, 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 você vai cativando o público, vai ganhando, não sei o que, mas eu, como eu tenho esse olhar muito de comportamento, de entender que as pessoas estão pensando também, a troca para menos pessoas, onde depois eu posso fazer perguntas e respostas, onde eu posso ter essa maior intimidade, entender o que pegou da minha mensagem ou não, eu prefiro audiências menores, e esse que eu fiz de 40 minutos foi incrível, porque todo mundo que estava lá depois, eram umas 200 pessoas, eu tive muita gente que teve troca até hoje, tanto para a geração de novos conteúdos, como para a geração de negócios, para a geração de negócios, enfim, foi muito legal, e hoje em dia a palestra, eu não sou palestrante, eu só falo, até porque, eu estou, como eu remontei, minha empresa, a cara de conteúdo, então, esses meses eu estou me dedicando muito, por isso, até que eu estou postando pouco, quando eu posto, é simplesmente porque eu quero, ter essa necessidade de trocar, mas não dá para a gente, quando a gente fala em foco, a gente tem que exercitar o foco na prática, e então, empreendedora de palco, é uma coisa que não combina comigo, eu realmente estou empreendendo, neste momento, na construção da minha empresa, com outro formato, então, eu parei um pouquinho de, as palestras agora, elas estão sendo, para, agora, por exemplo, agora, no comecinho de novembro, eu tenho uma, mas para o mercado publicitário, e isso me ajudou muito, assim, todo o conteúdo que a Gi, eu sou muito grata, ao conteúdo que a Gi coloca, porque dá uma reciclada na gente, o que a gente, precisa provocar, e se você tem, a cara de pau, de fazer tudo, que ela manda, aí pronto, a palestra está ganha, é que eu não tenho, toda essa cara de pau, para ficar fazendo, todas as coisas, que ela fala para fazer, mas, enfim, cada um também, vai achando o seu jeito, né Gi, como funciona para você. Sempre, sempre tem que ser autêntico, não adianta, querer representar um personagem, porque nós não somos, atores, nós não somos atrizes, exatamente o que eu prego na vida, né, no meu trabalho, exatamente o que eu prego no meu trabalho, né. Olha só, você trabalha, com pessoas e marcas, muito sérias, e você entende muito do mercado, eu gostaria que você desse duas dicas, de algo que se uma pessoa fizer, destrói a marca dela, a nossa marca, Gisleira Esquerdo, Paula, a Mariana Barbosa, que está aqui, a Deca Carvalho, assim, nós somos uma marca, o que se eu fizer, destrói a minha marca, duas coisas que você percebe? Olha, duas coisas que, assim, inventar personagem, isso só funciona para ator, acabou, não existe criar uma persona, distante de quem você é, porque a internet, ela não inventa, ela expõe, então, a cada momento, que a gente está vendo aí, se está um case, mas, por exemplo, o MC Gui, que é recente, tal, não sei o que, é um menino, que, enfim, não cabe aqui a gente falar, o Zecrado, numa rede social, né, assim, é só um menino que está aprendendo, a ser gente, mas, que expõe, aquilo que ele tem, se como ele é na realidade, depois pede desculpa, pode estar pagando um preço muito alto, sim, por uma atitude errada, mas aquilo que ele fez, é quem ele é, se depois ele vai melhorar, e vai aprender com isso, o erro, a gente espera que sim, então, hoje, para você não ter que passar por isso, cuidado, cuidado, se você é uma pessoa homofóbica, preconceituosa, reveja seus conceitos, antes de ir falando na rede social, se você faz bullying com as pessoas, se você não entende, a dor do outro, que hoje é muito difícil, está todo mundo aprendendo a ser gente, porque a gente foi criado de um jeito, nossos pais nos criaram de um jeito, e o mundo está pedindo outro comportamento, isso, para mim, hoje, é o crucial, numa rede social, de, esse cuidado, em quem você, cuidado com o outro, tem muita gente radical, tem muita gente levando tudo a ferro e fogo, mas, cuidado, como você se expõe, para você ter cuidado com as outras pessoas, com o que você fala, sabe, lembra que tem pensamentos diferentes na rede social, e que você está exposto, do mesmo jeito, aquilo que te levanta, pode te derrubar, porque ela só dispõe, então, esses pensamentos precisam ser revistos urgentemente, principalmente profissionalmente, tem um caso no meu mercado, que a pessoa foi, fez um comentário, racista, contra nordestinos, na época da eleição, e ele só conseguiu se recolocar agora, depois de perder muita coisa, de perder cargo, dinheiro, casamento, enfim, foi execrado no mercado, por um post, então, isso é uma coisa que destrói essa imagem pessoal, mas, de novo, isso era o que ele pensava, não adianta ele pedir desculpa depois, isso era o que ele, era, ele realmente era uma pessoa preconceituosa, porque, se você comete um deslize, mas, tudo que você tem, na sua vida, foi só um deslize, foi uma besteira, mas que você tem respaldo, as pessoas passam batido, você não é execrado, entendeu? Vou te dar um exemplo do Ronaldo Fenômeno, escândalo, vai escândalo, volta escândalo, todo mundo adora o Ronaldo, não tem, ninguém acaba com a imagem do Ronaldo, porque as pessoas adoram, e sabem como ele é de verdade, de que ele é bem-humorado, que ele é engraçado, que ele é querido, então, se ele fez um deslize na vida pessoal dele, passa, e isso se sustenta, agora, se você não tem essa base, qualquer deslizezinho, as pessoas, cai matando em cima, então, acho que acabei falando mais de um, ou mais que dois, mas acho que isso é fundamental. E é importante isso, né, a gente, um, eu fico pensando, a gente, rever os nossos conceitos, e se desenvolver, e dois, ser autêntico, e três, ainda, tomar cuidado, analisar o que você vai publicar, a forma que isso vai fazer, porque as pessoas estão, sim, de olho na internet, não tem mais jeito de ficar, de viver sem isso, né? É, e é claro que a gente vai, é claro que todo mundo vai acabar pagando um preço todo alto, a gente não vai deixar todo mundo ser tão execrado, assim, isso vai chegar no equilíbrio, mas hoje, em um deslize, numa rede social, é muito, muito importante, e o meio, e a mensagem, também, porque se você quer ter um, né, você sabe muito bem de brand melhor que eu, mas, gente, como eu falo no meu Instagram, não é necessariamente como eu tenho que me comportar no LinkedIn, ou no, mesmo no Facebook, o Facebook é uma linguagem que eu não sei falar, porque as pessoas, eu não consigo discutir rasamente em posts, em respostas, em, sabe, eu preciso disso aqui, então eu vou para o Stories, porque eu me adequo melhor nessa mensagem, onde as pessoas podem me mandar perguntas e eu responder depois, então, vê onde você se adequa, no Twitter, por exemplo, eu sou da geração Twitter 2010, eu vivia no Twitter em 2010, em 2011, e hoje em dia eu não consigo mais estar naquele lugar, porque é tanta discussão e tanta polêmica, que eu não consigo mais, então, assim, acho que isso é, você entender qual é a sua forma de comunicação é muito importante, onde você se comunica melhor, onde você consegue se... Ih, travou. Voltou, deu uma travada. Deu uma ligação. Ah, normal, voltei, voltei, voltei. Eu cheguei a colocar no avião, porque normalmente nesse horário, meu filho me liga assim, Paula, para a gente fechar também, eu sei que você está com um horário super corrido, eu já sabia que eu não ia conseguir em 15 minutos com você, porque, meu Deus, minha cabeça frita do lado de cá, mas juro, juro, última pergunta, você falou de comunicação, uma comunicação que se adequa, você trabalha com grandes marcas, com grandes celebridades, você é uma profissional que honra muito com cada detalhe, a marca que você construiu, Paula, a cara de conteúdo, a sua empresa, como que você de verdade analisa a importância... Pera só um minuto, pera só um segundo, que meu marido que acabou de me ligar, acabou de entrar na live, então ele percebeu por que eu não atendi, beijo marido, te amo. Ah, Ricardo, essa mulher é uma mulher incrível, roubei ela aqui, na hora do almoço, já ela te atende, segura aí, Ricardo. Até me perdi aqui, deixa eu voltar. Você que tem todo esse know-how, o que que de verdade você pensa sobre um profissional que é tecnicamente muito competente, mas na hora que ele tem que se expressar, às vezes sobre pressão, porque tem alguém analisando, ele não consegue ser eloquente na sua comunicação, ser envolvente na sua fala. Qual que é a sua percepção real sobre isso? Olha, Di, eu acho que saber qual é a nossa dificuldade já é um grande avanço, tipo, por que que você não se sente, né? E você tem conteúdo suficiente para falar sobre a síndrome do impostor, que é uma que pega, que é um, que é um, que pega muita gente, né? Tem, tem o medo de, de não saber tanto assim, e eu acho surpreendente quando a pessoa, um profissional que realmente tem experiência na área, na hora que ele começa a falar sobre isso, ele vai se surpreender com feedback. Então, assim, quebrar essa insegurança, através da mensagem que for melhor, às vezes, eu não sei, como eu não sou tímida, eu não sei como é lidar com a timidez, mas, por exemplo, é escrevendo, como é que, gravando um podcast onde você não tem que falar, agora, é muito difícil quando você sabe tanto e você vai sendo deixado para trás por gente leiga, que tem coragem de sair falando, falando toda besteira do mundo, mas sai falando, e gente comprando, e gente pagando, e gente baixando PDF, gente fazendo tudo, então, assim, tem que tomar muito, são decisões que, assim, só depende da gente, só depende de você, desse profissional, escolher, fala assim, você sabe que você vai ser passado para trás se você não posicionar, o que você vai fazer a respeito? É uma questão de sobrevivência dentro desse mercado, se você já sabe que aquilo vai dar, se você não começar a se expor, se o seu colega começa a roubar suas ideias, como é que você começa a criar essa credibilidade, eu já passei por isso, das pessoas, eu estou tão focada trabalhando, tão focada no meu trabalho e realizando, que esquecia de contar que era eu que estava fazendo esse trabalho, e aí, conforme você vai perdendo o terreno e o espaço para pessoas que são de mentira, no mercado, você fala, opa, 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 peraí, deixa eu ocupar meu espaço aqui, que isso aqui, quem sabe fazer sou eu, pode ser só contando o que você faz, eu não fico, proporcionalmente, tudo que eu faço, eu falo bem pouco, perto das coisas que eu faço, mas é o jeito que eu não equilibro, agora também, agora eu não escondo mais, não tem marketing secreto, e o marketing secreto não existe, ninguém vai te descobrir, a gente está no momento em que todo mundo tem oportunidade de colocar sua voz, colocar seu jeito para fora, e assim, se você não fala, ninguém vai contar, não, vamos embora, é uma questão de sobrevivência, foto que é sobrevivência. Meu Deus, eu vou falar, um dia com o Paulo é pouco, um dia com o Paulo é pouco, mas Paula, de coração, muito obrigada, muito obrigada mesmo, eu já falei, você é uma mulher incrível, essa live vai ficar gravada, o que você vai fazer com ela? Vou salvar, vou publicar no YouTube, depois te mando o link, porque aqui ela some 24 horas, mas a gente precisa marcar pessoalmente, para a gente fazer uma live aqui, e do fundo do meu coração, muito obrigada por contribuir, na vida da família, o Alco está aqui, nos assistindo nesse momento, e você que não acompanha, Paula Gertrudes, e mesmo que você que está me assistindo, no YouTube, no replay, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar as redes sociais, principalmente o Instagram, da Paula para você, ir lá, olhar essa mulher incrível, Obrigada, 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 viu, Ricardo, por emprestar a Paula, aqui para mim, beijo para você, Hoje, deixa eu te falar, deixa eu, queria agradecer você, muito pelo assim, parabéns pelo seu trabalho incrível, pelos 500 mil inscritos, aí que vão dobrar, e daqui a pouco, a gente, esse vídeo vai estar com muito mais, inscritos no seu YouTube, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu marido também, pelo Júnior, que te apoia para caramba, tá, muito obrigada pelo convite, querida, beijo para vocês. Beijo, sou sua fã, mulher. Obrigada, Idem, recíproca é verdadeira. Obrigada, tchau. Gente, seríssimo, se você não acompanha a Paula Gertrude, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo total, porque essa Paula, quando fala, falei, para o mundo, e vai ouvir. E para mim, assim, de verdade, foi, e é uma honra, foi uma honra ter trabalhado junto com ela, nessa palestra que ela contou, e é uma honra poder, trazer a Paula aqui para você, em meio a tantas reuniões, você percebeu o nível, né? Você percebeu o nível, você percebeu o nível das pessoas que a Paula se relaciona, e assim, as pessoas querem se relacionar com ela, porque tudo que ela falou aqui para você, ela vive. E para fechar essa live, eu tenho uma pergunta para você, na verdade, duas perguntas, eu vi aqui, a gente estava assistindo a sua aula lá do workshop, o workshop está disponível, a aula 1 foi publicada ontem, a aula 2 vai ser publicada amanhã, a aula 3, sexta-feira, a aula 4, segunda-feira, workshop apresentação de impacto, é um evento gratuito para você, e depois eu abro as matrículas da formação paga, da formação efeito alta, certo? Mas aproveita, eu fiz um story, coloquei o link para você arrastar e se inscrever, se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link aqui abaixo nos comentários, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, até quando você vai querer fazer, entre aspas, o marketing secreto, que a Paula falou que não existe, mas até quando você está disposto a ficar no bastidor, vendo alguém menos competente que você, tomar um lugar que deveria ser seu? Chega, né? Chega. Bora sair do bastidor, e pegar essa sua carinha aí, sua cara de conteúdo, citando aqui o nome da empresa, da Paula, e levar para o mundo, mostrar para o mundo quem você é de verdade. Beijo, e a gente se vê amanhã, porque amanhã também tem live. Tchau.